Olá pessoal, hoje vamos trabalhar algumas questões relativas ao corpo e imagens. Partimos do princípio de que desde o surgimento da humanidade, nós nos relacionamos com o ambiente por meio do corpo. É por meio do corpo que nós nos comunicamos com os nossos pares, que nós nos comunicamos com o ambiente, que nós transformamos este ambiente a fim de atender às nossas necessidades. Todas essas características acabam sendo representadas e expressas em formas diferentes de arte, como por exemplo, a pintura, a escultura, as danças e o teatro. Cabe mencionar também que todas as formas de arte têm algum tipo de relação com o nosso corpo, conforme já tratamos em momentos anteriores. Nesta aula vamos abordar algumas características e alguns elementos presentes em imagens ao longo da história da arte produzida pela humanidade. Entre as imagens dos corpos selecionadas para este trabalho, nós organizamos elas a partir de dois conceitos. O primeiro, de corpos disciplinados, que obedecem a condicionantes sociais. E em um segundo momento, vamos apresentar os corpos dissonantes, corpos que escapam, que fogem e que se apresentam como resistência aos padrões impostos pela sociedade. Entre os corpos disciplinados, podemos destacar as convenções estabelecidas no período medieval em relação às vivências e às experiências corporais. O corpo, neste momento, é entendido como a casa do pecado e se entregar ou se dar ao luxo de sentir os prazeres do corpo é se afastar da religiosidade e de Deus. Esta imagem, chamada Árvore da Vida e da Morte, é uma gravura feita pelo artista alemão Bertolt Furtmayer. Nesta imagem, podemos ver de um lado Eva com o corpo exposto e nu, se entregando aos prazeres da carne, ou seja, ao prazer de se alimentar, de comer uma fruta saborosa. Ao lado de Eva, nós temos uma imagem que remete a algo ruim, quer dizer, que remete a características do que a Igreja Católica convencionou como o diabo. E acima de Eva, nós temos uma caveira. Ou seja, tudo aquilo que remete à exposição e ao uso e aos prazeres do corpo, nos afasta de Deus e nos aproxima do diabo. Do outro lado, ao contrário, nós temos a Virgem Maria. Com ela, crianças inocentes que vêm pedir acolhimento e ela as acolhe. Acima da Virgem Maria, nós temos um crucifixo. Ou seja, tudo aquilo que é um corpo coberto, um corpo casto e um corpo que não se entrega aos prazeres da carne, é um corpo que aproxima de Deus. Cabe mencionar que a tortura física, neste momento, é utilizada muitas vezes como forma de punição e purificação. Então, os silícios, a utilização de chicotes, de punições ao corpo, elas são entendidas, inclusive, as doenças. A peste negra, por exemplo, é entendida como uma punição a corpos pecadores. Então, é no corpo que se inscreve o sentido de purificação ou de punição. A aproximação ou o afastamento de Deus a partir das convenções do cristianismo da época. Mantendo ainda a característica dos corpos disciplinados, chegamos à Idade Moderna. A Idade Moderna carrega consigo um conjunto de elementos relativos ao sistema de produção baseado na indústria. Neste sentido, os corpos da Idade Moderna precisavam se adaptar às condições da produção fabril e, consequentemente, às máquinas. Esta imagem de Charles Chaplin, do filme Tempos Modernos, é ilustrativa no sentido de mostrar o quanto os corpos acabaram entrando e sendo introduzidos no sistema fabril como uma peça da maquinaria. Ou seja, corpos fortes e saudáveis contribuiriam para um sistema produtivo eficiente. Por outro lado, nós temos, desde o período medieval, o que a gente vai conceituar aqui como corpos dissonantes. Os corpos dissonantes são justamente os corpos que fogem a essas delimitações impostas pela sociedade. Nesta primeira imagem, A Dança da Noiva ao Ar Livre, de Peter Bruguel, podemos perceber a festividade dos carnavais ou das festas de São Valentim, muito típicas da Europa no período medieval. Durante essas festas, todas as determinações impostas pela Igreja Católica poderiam ser subvertidas. As festas de São Valentim eram um espaço e um momento exclusivo para a vivência dos prazeres corporais. Ao mesmo tempo, nós temos os corpos dissonantes, em destaque, na cultura africana. Cabe mencionar que a nossa arte e as referências que nós temos, elas até hoje se pautam hegemonicamente nos conceitos europeus. Os corpos africanos não são brancos, os corpos africanos não têm olhos claros, não são loiros. Pois bem, os corpos africanos nós chamamos aqui também de corpos dissonantes. São corpos que procuram se afirmar e que têm uma cultura muito rica em expressões, mas ao mesmo tempo acabam ficando de fora de boa parte das análises e das exposições mesmo que se pautam no eurocentrismo. Essas máscaras africanas representam a proximidade da cultura africana com a religiosidade. Então, os africanos utilizam essas máscaras como forma de trazer as divindades para a terra. Em seus rituais, seja de rituais de fertilidade, rituais de colheita, rituais de morte, de nascimento, durante esses rituais, as máscaras africanas objetivam, quer dizer, elas trazem para o mundo material as divindades que estão no mundo espiritual e no imaginário coletivo. Então, essas máscaras, elas aproximam muito a relação cotidiana da cultura africana com a religiosidade. Em seguida, chegamos ao Brasil, onde também encontramos os chamados corpos dissonantes. O brasileiro é um povo genuinamente mestiço. Então, tradicionalmente, já se afirma há muito tempo, nós somos formados pela mistura de negros africanos, brancos europeus e indígenas americanos. Tarsila do Amaral foi, talvez, uma das primeiras artistas que enxergou esses corpos dissonantes e que reproduziu esses corpos em sua arte. Podemos perceber, tanto na imagem da negra, na figura do Abaporu, que é, talvez, a pintura mais tradicional e mais ilustrativa da cultura brasileira, corpos disformes, corpos que não seguem as regras e os padrões do corpo europeu. Da mesma forma, Cândido Portinari elaborou a obra chamada Os Retirantes. Nesta obra, toda a beleza, todo o encantamento das princesas e da vida bucólica europeia, ela entra em contraste com a rispidez do ambiente do sertão brasileiro. Nós podemos perceber, por exemplo, aqui uma criança de colo e, nesta criança de colo, os desenhos de suas costelas, o que evidencia um quadro de desnutrição muito presente entre essas pessoas que buscam uma vida melhor e que saem do Nordeste brasileiro durante o início do início, até a metade do século XX, em busca de uma vida melhor nos grandes centros. Aqui ao lado, outra criança com a barriguinha inchada, característica do que a gente conhece e chama tradicionalmente pela doença barriga d'água, também muito comum em lugares de seca e de condições sanitárias muito precárias. Esta imagem, Os Retirantes, ela contrasta completamente com as referências e os padrões de vida europeus e ela ilustra os corpos dissonantes realmente e verdadeiramente brasileiros. Por fim, para sintetizar o que nós verificamos até o momento, eu sugiro aqui duas atividades que podem ser trabalhadas. A primeira, a caixa do corpo, trata de uma atividade em que nós organizamos uma caixa com várias imagens de corpos em pinturas e esculturas na história da arte. Cada aluno retira uma dessas imagens e, a partir daquilo que este aluno enxerga nessa obra, nessa figura, ele vai contar a história daquele corpo. Quer dizer, o próprio aluno cria uma história sobre aquele personagem que ele está enxergando na imagem. E a segunda atividade, O Meu Corpo na História, nós fazemos uma mobilização com os alunos para que eles façam, realizem diversos movimentos ao som de uma música e, no momento que a música para, eles se posicionam como estátuas da forma com que eles estavam durante a música, quer dizer, com o gesto que eles estavam realizando. Nós tentamos reproduzir esta figura em um papel craft ou, então, quando possível, em paredes ou no chão e, depois, o aluno constrói a história do seu próprio corpo, utilizando tintas, recortes de jornais, de revistas, de tecidos e a sua criatividade para imprimir naquele corpo aspectos que, para ele e para a sua história, são importantes. E, para você, que história conta o seu corpo? E, para você, que história conta o seu corpo? E, para você, que história conta o seu corpo?